Segunda-feira, 17 de agosto. Mais de 60% da população está com dificuldade para pagar as contas. Como reverter os gastos durante a crise? Polícia apreende na rodovia Dutra quase um milhão de reais escondidos num banco de um carro de luxo. Justiça Eleitoral inscreve mesários voluntários. E o primeiro fim de semana da abertura do Horto Florestal em Campos do Jordão. Boa tarde, o Bande Cidade está no ar. Da noite para o dia, muita gente ficou sem emprego ou rendimento num negócio próprio por causa da pandemia. O resultado é o endividamento de muitas famílias. Se tem uma lição que a pandemia ensinou para a gente, é que precisamos planejar o que gastamos e com o que gastamos. O Lucas é professor de sapateado. Sem poder dar aulas presenciais por causa da pandemia, a renda encolheu. A solução encontrada foi essa, dar aulas online e se mudar para a casa dos pais em Caçapava. Aqui eu consegui, com o valor do aluguel que eu diminuí, eu vi também a possibilidade de quitar algumas dívidas. Eu liguei no banco, regularizei algumas dívidas que eu tinha. E não para por aí. O Lucas também criou outras fontes de renda. E agora se dedica aos estudos de educação financeira. De professor se transforma em aluno. Com uma planilha, aprende a traçar metas para o futuro. Não é tão que a gente vê bastante falando que depois da pandemia vai ser um mundo diferente. E para mim vai ser um mundo diferente. Eu quero um mundo diferente para mim, que eu vou ter as coisas e fazer diferente do que eu era. Então, uma das coisas é isso. Eu ter os meus planos, buscar o que eu quero. Assim como o Lucas, mais da metade da população teve redução de renda por causa da pandemia. Mas a maioria não conseguiu se virar tão bem com o problema. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontou que 67,4% da população apresentou dificuldades para pagar as contas em julho. Principalmente famílias com até 10 salários mínimos. Além disso, a população de baixa renda teve que recorrer a empréstimo para arcar com as despesas. Por que as famílias se endividam tanto? Qual que é a maior causa de endividamento? Na maioria das vezes é a ausência de uma reserva de emergência. Então, acontece um fato inesperado, como o que ocorreu. Eu não tenho a quem recorrer financeiramente, não tenho uma reserva. Então, eu utilizo primeiro ali o limite do cheque especial, tenho aquela parcela do crédito pessoal parcelado muitas vezes. Chega a fatura do cartão de crédito e eu não consigo pagar. A solução, então, é replanejar a vida financeira e adotar novos hábitos de vida. Um aprendizado que veio para ficar, mesmo após a pandemia. O primeiro ponto é saber exatamente no que se está gastando e onde pode ser cortado. E o segundo desafio é a geração de renda, de repente, com aquela habilidade que antes não era explorada ou não era monetizada e que agora pode fazer grande diferença aí na reversão do orçamento pessoal. E olha, foi enterrado agora há pouco o corpo do prefeito de Santa Branca, Celso Simão. Ele morreu na manhã do domingo após sofrer um infarto. Celso tinha 64 anos e cumpriu o primeiro mandato como prefeito. Antes de ser eleito como chefe do executivo, ele foi vereador e atuou também como radialista. Foi decretado luta oficial por três dias sem expediente nas repartições públicas. Na rodovia Presidente Dutra, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase um milhão de reais neste domingo. O dinheiro estava em um carro de luxo. As informações com a Débora Pedroso. Oi, Débora, boa tarde. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos que acompanham o Bande Cidade 1ª edição. Esse carro de luxo seguia na rodovia Dutra, sentido São Paulo, e chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal porque o motorista estava em alta velocidade e também fazia manobras irregulares pelo acostamento. A Polícia Rodoviária Federal então conseguiu parar esse carro ali no quilômetro 103 em Pindamonhangaba e durante a abordagem encontrou a quantia de R$ 998.580 em dinheiro escondida no banco de trás do carro. O homem de 47 anos que dirigiu o carro disse que foi contratado para transportar o valor do Rio de Janeiro até um shopping em São Paulo. Com ele, a polícia também encontrou uma munição intacta de fuzil. Ele foi preso pela posse ilegal da munição que é de uso restrito e o dinheiro foi apreendido já que ele não conseguiu comprovar a origem lícita dessa grande quantia. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Débora. A Polícia Civil revogou o pedido de prisão temporária de um homem suspeito de matar a jovem Júlia Rosenberg. O crime foi em São Sebastião. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o material genético coletado na cena do crime é incompatível com o DNA desse suspeito que a gente está vendo aí. Ele continua detido em função de outros crimes. A morte da jovem de 23 anos segue sob investigação. O corpo foi encontrado em 5 de julho em uma trilha para a praia de Maresias. No litoral norte, turistas que frequentavam as areias da Praia Grande em Ubatuba foram assaltados. As informações direto do litoral norte do estúdio da Band Vale FM chegam com Conrado Baluti. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento exato em que um grupo de turistas é alvo de criminosos em uma praia de Ubatuba. O crime aconteceu ontem à tarde, por volta das duas horas, na Praia Grande, próxima à região central. Três homens entram na praia e enrendem um grupo de pessoas que estavam dentro de uma barraca levando todos os seus pertences. Eles eram turistas, não eram moradores de Ubatuba. Pessoas que estavam próximas do local perceberam a ação e fugiram. A polícia civil investiga o caso e a polícia militar também tenta identificar os suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso. Do litoral norte, Conrado Baluti para o Bande Cidade. Ok, Conrado, obrigado. Apesar da fase amarela do Plano São Paulo permitir a reabertura de bares e restaurantes, esses estabelecimentos têm limite de horário para funcionamento e também estão proibidos de realizarem eventos. Por isso, quem depende do entretenimento, continua criando novas formas para a geração de renda. O Renan é publicitário, mas a paixão pela música o levou para outro caminho na profissão. Antes da pandemia, ele tocava em bares e eventos, mas há cinco meses, o estúdio que ele tem em casa e que era usado para os ensaios está assim, parado. Na segunda e terça, digamos que eram as minhas folgas. Na quarta-feira, eu já começava a lidar mais com contato, por mais que eu não tocasse, eu precisava fazer os contatos para conseguir datas, conversar sobre datas, então, querendo ou não, eu já começava o trabalho. Com as apresentações canceladas e os cachês também suspensos, ele decidiu apostar nos lanches gourmet. A ideia deu certo e hoje, ao lado da namorada, eles costumam vender em média 100 hambúrgueres por semana. Está sendo o máximo porque eu sempre gostei de aprender coisas novas, coisas que não têm nada a ver comigo. Então, assim, estruturamos isso, eu e minha namorada, porque sem ir sozinho eu não conseguiria fazer, porque é muito trabalho, graças a Deus é muito trabalho. E, cara, é super legal porque é uma experiência nova. Sem poder receber o público, essa também tem sido a alternativa usada por casas noturnas em Taubaté durante a pandemia. Hoje, durante a pandemia, nós estamos fortalecendo o nosso trabalho de hamburgueria, que já existia no terraço durante os eventos, e que agora é o nosso foco durante a pandemia. Hoje nós vendemos em torno de 100 lanches por semana, e isso dá em torno de 5% do que cada evento rendia para a gente. O Bruno é DJ em um bar em São José dos Campos. Há três anos, ele trocou o emprego na área de contabilidade pela vida noturna. A última apresentação dele no local foi dia 14 de março. Sem fonte de renda, ele não teve outra escolha, senão arrumar um serviço extra na antiga área. A parte financeira pega bastante também, uma redução de uns 80% do que eu tinha de rendimento no mês. Eu, minha esposa e meu filho, filho pequeno, e aí tem a renda dela e um pouquinho dessa renda que a gente acaba complementando. No bar onde o Bruno trabalha, sempre ofereceu uma programação variada de eventos e shows, e pelo menos 120 profissionais também foram afetados com o fechamento. Mas, por enquanto, o local só está autorizado a funcionar de acordo com as regras sanitárias do Plano São Paulo para a fase amarela. Portanto, nada de aglomeração. O formato balada, que eram as festas que a gente realizava durante o final de semana, isso ainda vai ter que esperar um pouquinho. Então, esses profissionais vão ter que esperar mais um pouco. Eu acho que a gente teve um avanço, começou a retomar as atividades, mas a gente tem que ter calma, tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade. Mas eu acredito que a gente tem que pensar positivo, e em algum momento essas atividades também serão retomadas, com segurança. Vamos agora ao vivo com imagens de São José dos Campos. A semana começou com chuva na região metropolitana. Ainda bem, né? O último registro de chuva em São José, por exemplo, havia sido no dia 5 de julho. Muito tempo, né? Continue com a gente, depois do intervalo eu volto com mais detalhes. Agora 23 graus em São José, a uma da tarde.